No vídeo de hoje, você descobrirá o que a hortelã pode fazer por você. A hortelã é uma planta herbácea perene, muito ramificada e rasteira, também conhecida como menta, introduzida no Brasil pelos imigrantes japoneses no início do século XX. Existem cerca de 25 a 30 espécies diferentes de hortelã, algumas nativas do Oriente Médio, outras da região central da Europa e da Ásia. No Brasil, as espécies mais conhecidas são a menta spicata, a hortelã de horta e a hortelã pimenta, que é mais refrescante. Atualmente, o norte da África se destaca entre as principais regiões de cultivo da hortelã no mundo. No Brasil, os estados produtores principais são São Paulo e Paraná. A hortelã possui um óleo essencial de grande interesse econômico. A composição do óleo varia ao longo do ano, das fases de desenvolvimento da planta e é influenciada por fatores como temperatura, tipo de solo, altitude, adubação e época de colheita. Seu componente principal é o mentol, responsável pelo aroma refrescante, encontrado em maior quantidade nas folhas mais velhas. O mentol é utilizado nas indústrias para a fabricação de balas, licores, doces, chá, na indústria de tabaco e na produção de produtos farmacêuticos, como pastilhas, chás, infusões e produtos de higiene bucal. Para quem deseja cultivar hortelã, ela gosta de bastante sol. Se cultivada dentro de casa ou apartamento, o ideal é que esteja próximo às janelas ou varandas bem iluminadas. Precisa ser regada frequentemente, principalmente em dias muito quentes. O solo, rico em matéria orgânica, deve estar sempre úmido, mas sem encharcar. Sobre adubação, a hortelã não é uma planta exigente. A cada dois meses, pode se adubar usando um mousse de minhoca ou esterco bovino, por exemplo. A colheita pode ser feita quando a hortelã está bem desenvolvida e florescendo, momento em que o sabor e o aroma são mais intensos, e a concentração do óleo essencial atinge seu máximo. Para não danificar a planta, utilize uma tesoura afiada, cortando-a 5 centímetros acima do solo. A hortelã é vendida fresca, seca ou em pó. Para conservar a hortelã fresca, basta guardá-la em um saquinho plástico dentro da geladeira. Dessa forma, ela durará alguns dias. Já a hortelã seca ou em pó deve ser guardada em local seco e ao abrigo da luz. Se as folhas começarem a murchar, mergulhe-as em água bem gelada por alguns minutos, e elas voltarão a ficar vigorosas. É uma aliada importante da beleza, saúde e culinária. Seu óleo essencial é utilizado no tratamento de manchas na pele, acne, auxilia na limpeza facial e no crescimento capilar. Além disso, é utilizada na culinária, especialmente em chás. É também usada no preparo de molhos, geleias, temperos para carne, legumes e salários. Além de ser um ótimo ingrediente para doces como chocolates e tortas de sorvete. É rica em vitaminas e minerais e ajuda a aliviar sintomas digestivos, equilibrar os hormônios nas mulheres, tem ação antibacteriana, melhora a memória e o humor e promove o relaxamento. E você, sabia de todos esses benefícios da hortelã? Dê sua opinião, curta o vídeo, se inscreva no canal e muito obrigado por assistir!